Já voltamos à edição do Canal 100 desta quinta-feira e ontem teve uma discussão, uma videoconferência na nossa sede da ANFRO, que é a Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio e Itajaí, sobre a questão, né, pra discutir o edital de concessão, ampliação, manutenção, exploração dos aeroportos integrantes dos blocos sul-central, norte, nós falamos isso aqui na semana passada, lógico que aí, incluído o aeroporto internacional, ministro Victor Konder, lá da Bela Navegantes. Essa videoconferência foi com a Secretaria Nacional de Aviação Civil. Nós estamos à linha nesse instante com João Luiz de Mantova, ele é o diretor do consórcio multifinalitário da região da ANFRO, conosco nesse instante. Exatamente, João Luiz, pra gente falar sobre essa questão, sobre esse, esse, essa videoconferência, enfim, e a questão da concessão do aeroporto de navegantes. Vai ser feito um estudo. É isso, prazer tê-lo no Canal 100 da Rádio Menina, TV Mocinha. Boa noite, João Luiz. Boa noite, Tigrão. Boa noite, ouvintes da Rádio Menina, do Canal 100. Uma satisfação estar aqui com vocês. Então, realmente é isso, né, Tigrão, conforme você já noticiou. Nós ontem, ontem tivemos uma videoconferência com a Secretaria Nacional de Aviação Civil, justamente com o intuito de esclarecer dúvidas quanto ao edital de concessão, que já foi, inclusive, encaminhado para o Tribunal de Contas da União, a versão final, preliminar dele, né, pra avaliação do tribunal. É importante, Tigrão, a gente contextualizar isso, que a ANFRO já tinha feito um alerta, no final de 2018, sobre a questão da concessão do aeroporto. Naquela ocasião, a gente, inclusive, chegou a se posicionar contrariamente à execução dessa obra de reforma no terminal atual, né, justamente antevendo essas dificuldades que uma futura concessão poderiam trazer para o aeroporto. E, infelizmente, naquela ocasião, o entendimento da sociedade se desorganizar de alguns setores foi diverso, no sentido de que era muito importante essa obra de reforma para atender de imediato as necessidades do aeroporto. E ficou isso. Infelizmente, aquilo que a gente tinha previsto lá atrás se materializou e o edital, da forma como está posto, ele não atende os interesses do desenvolvimento socioeconômico da nossa região, né, Tigrão? Certo. E agora, evidentemente, ficaste desencarregado de elaborar alguns questionamentos para a Secretaria Nacional de Aviação Civil. É isso, João Luiz? Exatamente. Então, ontem, nesta audiência pública, o secretário nacional, Roneide, a Aviação Civil, participou com a sua equipe técnica, né, já esclareceu, a gente reuniu a sociedade civil organizada, representantes dessas entidades, a classe política também estava representada, e a gente já solicitamos alguns esclarecimentos, a equipe nos esclareceu alguns pontos, mas fundamentalmente, só para que os ouvintes tenham a compreensão e a seriedade, a gravidade do edital como está posto, é assim, ó. O que nós pleiteamos à Secretaria é que seja simplesmente cumprido o plano diretor aeroportuário de navegantes, elaborado pela Infraero 2013, em vigor e aprovado pela NAC, que propõe três elementos fundamentais. A construção do novo terminal de passageiros, na posição que está demarcada no plano, a construção da nova pista de pouso e decolagem com 2.600 metros, e, fundamentalmente, a desapropriação que resta fazer de todo o sítio aeroportuário previsto. Como está posto o edital, ele desobriga o concessionário de construir a nova pista de pouso e decolagem, desobriga o concessionário vencedor de fazer as desapropriações necessárias, e o novo terminal está posicionado no estudo prévio em uma posição que não atende às necessidades, porque vai inviabilizar para sempre a construção de uma nova pista. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, pela tua experiência, João Luiz, estou prestando muita atenção aqui, quer dizer que esse edital que está posto agora não obriga nada a quem ganhar, na realidade, né? Exatamente, o modelo adotado... Dá nada, né, João Luiz, na realidade, né? Exatamente, porque simplesmente, Tigrão, o concessionário vai ter que cumprir os níveis de serviço de acordo com a demanda, isso é muito genérico. Em uma concessão em bloco, como se coloca, evidentemente que o concessionário, ganhando o aeroporto de Curitiba, ele construindo, lá está obrigatória a construção da terceira pista, né? Ele construindo a pista de cargas em Curitiba, jamais ele vai fazer o investimento de uma nova pista em navegantes. Porque se a carga chegar em Curitiba ou chegar em navegantes, para ele tanto faz, ele está recebendo a parte dele, do concessionário, né? Então, essa falta, esse modelo adotado com a falta dessas obrigatoriedades mínimas, nos causa muita preocupação. Agora, o que fazer, movimentar principalmente a classe política, que no momento desse deve se manifestar? Nós temos 16 deputados federais, 3 senadores, 40 estaduais, enfim, as nossas entidades de classe, empresários, enfim, para fazer uma pressão, né, João? Exatamente, ontem nós conseguimos sensibilizar a equipe técnica, o secretário foi muito positivo, entendeu as nossas preocupações e reivindicações, e ficou estabelecido agora que na próxima semana nós estaremos fazendo questionamentos por escrito, e a SAC se comprometeu a respondê-los, né? Com base nesses questionamentos, nós elaboraremos um expediente ao ministro Tarcísio de Freitas, da infraestrutura, colocando a posição, e aí sim, a nossa ideia é irmos a Brasília, se necessário for, com a representação política e empresarial da região, para simplesmente exigirmos que seja cumprido o plano diretor aeroportuário que está em vigor. Perfeito. E se a gente, na nossa humildade aqui, divulgação, enfim, cobrança das nossas entidades, eu repito, principalmente dos políticos, a gente puder ajudar, conte conosco, viu, João Luiz? Pode ter certeza, viu? Agradeço, Tigrão, você sempre interessado e representando aí os interesses de toda a nossa região, né, sensível ao tema, né, seja interativo que os ouvintes entendam que, se esse edital prosperar da forma que está, o aeroporto de navegante será o mesmo aeroporto que temos hoje, daqui 30 anos, né? A gente não tem nenhum espaço para crescimento de demanda e público. Perfeito. João Luiz Demântova, diretor do consórcio multifinalitário da região da nossa Anfra. Anfra, perdão, foi um prazer te ouvir, conte conosco, obrigado, João Luiz, pelas informações prestadas aqui, edição do Canal 100, da Rádio Menina, TV Mocinho, um abraço. Um abraço, Tigrão, muito obrigado e continuamos a... Aqui, na Menina, canal 100.